Existem três padrões de comportamento, três sinais que demonstram que a pessoa pode ser o chamado narcisista oculto. Ou seja, a pessoa pode ter alguns traços do transtorno da personalidade narcisista, mas não fechar o diagnóstico. A pessoa não vai ter todas as características de forma clinicamente significativa. Então, se você quer saber quais são essas características, quais são esses sinais que indicam que a pessoa é uma narcisista oculta e quer saber também como lidar com uma pessoa assim, assiste esse vídeo até o final, porque é exatamente isso que eu vou te contar nesse vídeo de hoje. Antes de falar especificamente das características, eu só preciso lembrar que todo transtorno da personalidade, além de ser algo bastante raro e tudo, só pode ser diagnosticado a partir de uma avaliação psicológica e que essa avaliação psicológica é algo extremamente criterioso. Eu, por exemplo, não trabalho atualmente com psicodiagnóstico, certo? Todo laudo que atesta que a pessoa tem ou não algum diagnóstico é resultado obrigatoriamente de um processo de avaliação psicológica com finalidade diagnóstica, certo? A gente pode nomear alguns sintomas, a gente pode acompanhar o funcionamento de um paciente, a gente pode e deve realizar técnicas que são específicas para alguns comportamentos, mas o diagnóstico em si, ele obrigatoriamente é proveniente de uma avaliação psicológica. O segundo ponto é que, independente de a pessoa ter ou não o diagnóstico, quando eu falo de narcisismo eu acho muito importante lembrar isso, nenhum ser humano pode ser discriminado por ter ou não alguma condição psicopatológica, certo? Então, o sujeito que tem o diagnóstico de transtorno depressivo maior, de transtorno bipolar, transtorno da personalidade borderline, histriônica, narcisista, todo indivíduo merece ser respeitado e precisa ter esse direito preservado quando se trata de saúde mental. É óbvio que alguns comportamentos, eles podem ser desafiadores para nós, para convivermos com pessoas assim, e é óbvio que a gente pode e deve colocar limites nas relações. Agora, a gente não pode, em hipótese alguma, usar o rótulo de um diagnóstico para causar sofrimento na pessoa e, principalmente, não pode expor essa pessoa com base em seu provável diagnóstico, certo? Eu gosto de enfatizar isso com muita cautela, com muita atenção, porque, infelizmente, eu vejo muita desinformação sobre narcisismo na internet e eu vejo que, muitas vezes, características que deveriam ser tratadas de forma muito séria são usadas para causar sofrimento em pessoas que, muitas vezes, se privam de procurar atendimento justamente porque ficam apreensivas com esse rótulo, certo? Então, por favor, se você convive com alguém que talvez tenha o transtorno, que tenha algum sintoma ou se você identifica em você mesmo, procura um profissional da sua confiança, faz um acompanhamento psicoterapêutico, busca informações. Então, o transtorno da personalidade, de um modo geral, hoje, as hipóteses mais bem aceitas demonstram que são causadas por necessidades emocionais que não foram atendidas na infância e que esse padrão de comportamento disfuncional, ele pode, sim, ser reaprendido, ser ressignificado com base na terapia. É o que a gente faz diariamente com a terapia cognitivo-comportamental, algumas técnicas da terapia do esquema. Então, assim, ter ou não ter um diagnóstico não é algo definitivo, não é necessariamente uma limitação e é uma condição que merece atenção, merece cuidado e merece respeito, certo? Então, feito essa ressalva, eu quero deixar claro que eu vou falar aqui, então, de três características gerais que qualquer pessoa pode ter, mas quando a pessoa apresenta essas três características de forma concomitante e de forma muito recorrente, muito significativa, provavelmente ela tem algum traço de narcisismo em sua personalidade. Então, ela pode vir, se você tiver uma relação íntima com ela, por exemplo, ela pode vir a se mostrar uma pessoa dependente, instável, ou até mesmo uma pessoa com quem você vai ter uma relação bastante desafiadora. A primeira característica que indica que a pessoa pode ser uma narcisista oculta é a pessoa que dá muita ênfase para o seu estado de sofrimento e está constantemente usando isso como forma de se mostrar uma pessoa altruísta, como forma de dizer que é uma pessoa injustiçada pela vida. Às vezes a pessoa, de fato, tem uma vida muito triste, a gente não está aqui para criticar isso, mas observa-se a pessoa com quem você se relaciona, ela faz questão de procurar o lado mais triste possível de qualquer acontecimento e dar muita ênfase a isso. E criar um aspecto meio melancólico em cima do seu sofrimento e estar o tempo todo se projetando como uma vítima, como alguém injustiçada por tudo, por todos, pela cultura, pela sociedade, pelo chefe, pela mãe, pelo pai, pelo filho. Aquela pessoa que está o tempo todo dando ênfase no seu sofrimento, às vezes ela pode estar querendo dizer que ela precisa de amparo. É uma criança carente buscando colo mesmo, que não recebeu esse cuidado na infância ou que se percebe como alguém que não merece atenção se não estiver em estado de sofrimento profundo. Ela pode ter memorizado esse padrão e se projeta hoje nas relações dessa forma. É o chamado narcisista dependente. Aquela pessoa que vai ficar o tempo todo demandando atenção, uma pessoa que é uma companhia realmente muito cansativa, muito desafiadora, que suga muito a sua energia, suga muito a sua atenção e você pode ter na sua família, pode se relacionar afetivamente com alguém assim e quando você identifica que a pessoa fica dando muita ênfase no seu estado de sofrimento, é um sinal de alerta que merece realmente muita atenção. A segunda característica, e é muito semelhante com essa primeira, da pessoa que se projeta como alguém muito injustiçado, é a pessoa que se vende como alguém excessivamente altruísta. É aquela pessoa que está o tempo todo dizendo o quanto ela gosta de ajudar os outros, o quanto ela já se doou pela sua família, o quanto ela é a pessoa que mais cede na relação, o quanto ela está profundamente preocupada com a desigualdade, com a injustiça, com o sofrimento, com a culpa. Ela está o tempo todo querendo sinalizar virtude. Está o tempo todo querendo obter a admiração e aprovação dos outros, se vendendo como alguém íntegro, como alguém de caráter. E, obviamente, é muito correto, é bom e é esperado que a pessoa tenha sinais de virtude, que a pessoa tenha demonstrações de ética, de sensibilidade, mas, via de regra, a autoproclamação da virtude é um sinal um pouco questionável. Quase sempre a percepção de virtude se dá no outro através do nosso comportamento. A nossa conduta deve ser baseada no que a gente acredita, mas é o outro que tem a capacidade de avaliar aquilo com relação à integridade, com relação à virtude. Então, a pessoa que se sente capaz de reconhecer em si a virtude e ficar o tempo todo se promovendo e querendo dar ênfase a isso, via de regra, é alguém que tem algum algum desequilíbrio, talvez, em características envolvendo vaidade, envolvendo exposição, envolvendo essa busca por aprovação que, às vezes, o narcisista pode ter. Então, se você convive com alguém que vive se projetando como uma pessoa profundamente injustiçada ou excessivamente virtuosa e altruísta, pode ser um sinal também bastante sugestivo de que a pessoa seja uma narcisista oculta. Por fim, uma terceira característica que a pessoa pode demonstrar é uma pessoa que é excessivamente competitiva e aquela pessoa que, assim, definitivamente, ela não consegue se sentir confortável se ela não estiver com a melhor roupa, na melhor condição, na melhor forma física, tendo o maior faturamento. Sempre que tem alguém próximo a ela que está em um patamar igual ou maior que o dela, ela já se sente profundamente ameaçada e desorganizada. Ela não consegue ficar genuinamente feliz com o sucesso alheio. O sucesso alheio para ela só é interessante quando ela consegue manipular para obter algum tipo de vantagem. Ela está sempre olhando para as pessoas à sua volta e se perguntando como eu posso fazer para tirar algum tipo de vantagem dessa pessoa? Como eu posso fazer para criar nessa pessoa a sensação de que ela me deve algo? Como eu posso fazer para imputar sobre essa pessoa a responsabilidade sobre o meu estado de sofrimento, sobre o meu desamparo? É sempre algo nesse sentido. Então, esse é um funcionamento também bastante característico da pessoa narcisista e, obviamente, a pessoa que fecha o diagnóstico do transtorno da personalidade também vai apresentar essas características. Mas essa característica de forma isolada ela pode ser um sinal que às vezes passa despercebido. Por isso, é chamado de narcisismo oculto, aquela coisa pouco acentuada, aquele padrão de funcionamento discreto. E tudo isso que eu falei aqui é um modo de comportamento, é um padrão de comportamento de uma pessoa que talvez não tenha o diagnóstico, mas, provavelmente, ela tem necessidades emocionais que não foram atendidas e, por isso, ela aprendeu esse modo de agir, esse padrão de comportamento. E aí vem a parte que talvez pode ser mais importante para você que convive com uma pessoa assim. O que você deve fazer em relação a uma pessoa assim? Primeiro, obviamente, é se perguntar se você tem condições emocionais de continuar convivendo com uma pessoa assim. Se você, de fato, tolera, se você, de fato, aceita e está disposto a conviver com isso. Se você se sente desconfortável, extremamente desconfortável em relação a essa pessoa, mas você acha que a relação é importante para vocês e tudo, pode ser muito importante, de fato, você mencionar isso a ela. Você dizer como que você se sente na companhia dela para que ela tenha a capacidade de tentar mudar o seu comportamento. Para que ela consiga refletir sobre isso. E, sobretudo, que você demonstre respeito a ela, que você demonstre empatia, que você sirva de modelo de comportamento para a pessoa se espelhar. Estamos falando aqui de uma pessoa que talvez não tenha o diagnóstico fechado, mas que tenha alguns traços bastante desconfortáveis de comportamento, que tenha alguns padrões de comportamento que lembram o narcisismo. Então, justamente, essa pessoa, por não ter o diagnóstico fechado, ela talvez seja muito mais responsiva. Ela talvez responda muito melhor a uma abordagem nesse sentido. e, dependendo do nível de confiabilidade, dependendo do nível de empatia que você demonstrar, ela pode se sentir extremamente validada com aquilo e, talvez, essa sua conduta pode até mesmo acabar suprindo nela algumas necessidades emocionais. Porque, por exemplo, ela pode ter crescido com a crença de que ninguém confia nela de fato, que ninguém se preocupa genuinamente com ela e, talvez, você pode ter a oportunidade de ser alguém que demonstre a ela que essa crença não é uma verdade absoluta. Você pode dar a ela a oportunidade de valorizar uma relação muito mais saudável. Claro, isso tem que ser muito espontâneo, você tem que avaliar se, de fato, faz sentido para você, não faz sentido você se sentir responsável por essa pessoa. Mas, se por acaso estiver dentro das suas condições e você perceber que faz sentido, que a relação vai fazer sentido para você e tudo mais, essa pode ser uma conduta realmente bastante interessante. Agora, me conta aqui nos comentários qual dessas características mais te chamou a atenção? E vou deixar aqui na tela também mais dois vídeos falando sobre o transtorno da personalidade narcisista. Se você tem interesse pelo tema, é só clicar em um desses vídeos que eu tenho certeza que você vai gostar também. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.